11 de setembro, uma carta interessante para ser refletida, onde quer que eu esteja. Um dia, logo após o 11 de setembro, eu conversava com uma pessoa que era responsável pela segurança de uma empresa no World Trade Center. Com muita calma, ele me contou histórias de sobreviventes e todas continham pequenos detalhes. Como você talvez já saiba, o chefe de uma empresa chegou tarde, simplesmente, porque era o primeiro dia do seu caçula no jardim de infância. Um outro estava vivo porque era seu dia de trazer rosquinhas para o café. Uma mulher atrasou-se porque o despertador não funcionou. Outra porque ficou presa num congestionamento causado por um acidente. Um outro havia perdido o ônibus. Uma mulher teve que trocar de roupa porque derramou café. Alguém teve que atender a uma ligação. O filho de outro se demorou em sair da cama. Alguém não encontrava um táxi. Muitas outras histórias, pequenos detalhes, contratempos, talvez, algum dia, seja escrito num livro. E aquele homem com quem eu conversava estava vivo porque naquele dia estava usando sapatos novos que lhe causaram uma bolha no pé e teve que parar numa farmácia para comprar um band-aid. Band-aid, jj. Hoje, quando pego um congestionamento de trânsito, perco um elevador, atendo uma ligação no momento de uma saída, pequenas coisas que me aborreciam, penso comigo, estou exatamente onde Deus quer que eu esteja neste momento. Que Deus continue a abençoar você com todos estes pequenos aborrecimentos que o faça lembrar de seus propósitos. Na próxima vez em que parecer que se levantou com o pé esquerdo, seus filhos demorando em se vestir, não lembrar onde deixou as chaves do carro, pegar todos os semáforos fechados no caminho do trabalho, não fique triste, não se irrite, não se sinta frustrado, louve a Deus, e agradeça, porque Ele está cuidando de você. Nem sempre compreendemos os desígnios de Deus. Acredito que Ele queira sempre o melhor para nós, o difícil é ler suas entrelinhas. Na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos. Porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor, para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso, para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras, para que eu construísse meu caminho. Foram fundamentais as flores, para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé, para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder, para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza. Pois sem provas não tem aprovação. E a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. A mochila e as pedras. Um fervoroso devoto estava atravessando uma fase muito penosa de sua vida, com graves problemas, de saúde em família e sérias dificuldades financeiras. Por isso orava diariamente pedindo que o livrassem de tamanhas atribulações. Um dia, enquanto fazia suas preces, um anjo lhe apareceu, trazendo-lhe uma mochila e a seguinte mensagem. O Senhor se compadeceu da sua situação e lhe manda dizer que é para você colocar nesta mochila o máximo de pedras que conseguir, e carregá-la com você, em suas costas, por um ano, sem tirá-la por um instante sequer. Manda também lhe dizer que, se você fizer isso, no final desse tempo, ao abrir a mochila, terá uma grande alegria. E desapareceu, deixando o homem bastante confuso e revoltado. Como pode o Senhor brincar comigo dessa maneira? Eu ouro sem cessar, pedindo a sua ajuda, e ele me manda carregar pedras. Já não me bastam os tormentos e provações que estou vivendo, pensava o devoto. Mas, ao contar para sua mulher a estranha ordem que receberá do Senhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente seguir as determinações dos céus, e concluiu dizendo, Deus sempre sabe o que faz. O homem estava decidido a não fazer o que o Senhor lhe ordenara, mas, por via das dúvidas resolveu cumpri-la em parte, após ouvir a recomendação da sua mulher. Assim, colocou duas pedras pequenas, dentro da mochila e carregou-a nas costas por longos 12 meses. Fim do esse tempo, na data marcada, mal se contendo de tanta curiosidade, abriu a mochila conforme as ordens do Senhor e descobriu que as duas pedras que carregara nas costas por um ano inteiro tinham se transformado em pepitas de ouro, apenas duas pequenas pepitas. Todos os episódios que vivemos na vida, inclusive os piores e mais duros de se suportar, são sempre extraordinárias e maravilhosas fontes de crescimento. Temendo a dor, a maioria se recusa a enfrentar desafios, a partir para novas direções, a sair do lugar comum, da mesmice de sempre. Temendo o peso e o cansaço, a maioria faz tudo para evitar situações novas, embaraçosas, que envolvam qualquer tipo de conflito. Mas aqueles que encaram para valer as situações que a vida propõe, aqueles que resolvem carregar as pedras, ao invés de evitá-las, negá-las ou esquivar-se delas, esses alcançam a plenitude do viver e transformam, com o tempo, o peso das pedras que transportaram em peso de sabedoria. Como está sua mochila? Aconteça o que acontecer na sua vida, não perca a sua paz interior, ela é a força que você precisa para manter-se em equilíbrio mesmo durante as piores tempestades. Nessa época de pessoas atormentadas por pesadelos, por frustrações e sonhos desfeitos, manter a paz é fundamental para não cair nas armadilhas da depressão. A carga de informação que você recebe durante o seu dia, a pressão do trabalho, dos estudos e dos relacionamentos, acaba deixando seus nervos em pedacinhos. Se você não estiver com o pensamento voltado para o seu bem-estar, você não consegue manter o equilíbrio e ai, o seu fígado começa a sofrer as primeiras consequências, daí para as doenças do estômago como a gastrite, a úlcera e outros nomes não muito recomendáveis, é um passo. É preciso que você coloque filtros em sua vida, e ao receber as notícias, sejam elas quais forem, analisar e rapidamente descartar o que não for realmente importante para a sua caminhada. Manter-se em paz é um exercício diário, porque muitos obstáculos estarão presentes no seu dia a dia, a começar pelo seu lar, onde sob o mesmo teto reúnem-se pessoas que não compartilham as mesmas ideias que você. No trabalho outros problemas nos aguardam. Manter o emprego está cada vez mais difícil, devido à enorme competição imposta pelas empresas entre os funcionários, tornando o clima às vezes infernal e insuportável. Para complicar tem o seu relacionamento que anda às vezes tão complicado por coisas tão bobas, que você fica pensando, será que vale a pena? E quando você está a sós, fica imaginando que não nasceu para amar e ser amado, que os anjos te esqueceram e outras besteiras que a solidão causa. Tudo isso e mais aqueles amigos que acreditam que você é poderoso e usam seu ombro como se fosse um grande muro das lamentações e deixam você mais carregado de energias nada boas. Cuide-se enquanto é tempo. Para que sua paz continue, use estas regrinhas básicas, use o bom senso ao ler as notícias. Pare de ir no embalo dos alarmistas de plantão. Ao entrar no local de trabalho, faça uma prece em silêncio e cumprimente a todos com alegria. Respeite-se, se não estiver com vontade de falar com ninguém, retire-se e pare de fingir que está tudo bem. Peça ajuda. Para ajudar alguém precisamos estar muito bem. Se você não estiver bem, esqueça, você vai prejudicar a você e a quem pediu ajuda. A paz é uma conquista daqueles que se amam. Ame-se pelo amor de você mesmo. Ninguém tem o direito de invadir a sua paz e se o estão fazendo é porque você está permitindo. Reveja seus atos. Para manter a sua paz vale tudo, banhos relaxantes, orações, terapias, e muito amor. A paz é um exercício diário. Sorria mais, relaxe, busque um cantinho dentro de você para ser feliz. Você é responsável pelo seu bem-estar. Estando feliz, o outro seguirá o seu exemplo. Acredite em você. Valorize-se. Você merece muito mais do que tem hoje, e vai conquistar se mantiver seu pensamento voltado para suas conquistas, sonhos e desejos. Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer, e principalmente viver. Já perdoei erros quase imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, já fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, já fui amado e não soube amar. Já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas, mas quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos, já liguei só para escutar uma voz, já me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade, tive medo de perder alguém especial, e acabei perdendo. Mas sobrevivi. E ainda vivo. Não passo pela vida, e você também não deveria passar. Viva. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. A vida é uma oportunidade, aproveita-a. A vida é beleza, admira-a. A vida é beatificação, saboreia. A vida é sonho, torna-o realidade. A vida é um desafio, enfrenta-o. A vida é um dever, cumpre-o. A vida é um jogo, joga-o. A vida é preciosa, cuida-a. A vida é riqueza, conserva-a. A vida é amor, goza-a. A vida é um mistério, desvela-o. A vida é promessa, cumpre-a. A vida é tristeza, supera-a. A vida é um hino, canta-o. A vida é um combate, aceita-o. A vida é tragédia, domina-a. A vida é aventura, afronta-a. A vida é felicidade, merece-a. A vida é a vida, defende-a. Não importa o que acontecer na sua vida, os caminhos que você escolher, as dificuldades que vai encarar, se tiver Deus e a fé no coração tudo estará bem. Acredite na caminhada e na história de Jesus e sempre que estiver em dúvida pergunte a si mesmo, o que Jesus faria? Ele irá lhe guiar, amigo. Tenha sempre fé. Acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém. Nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca, é uma maneira de encontrar a felicidade. Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades e não se envergonhar das lágrimas, diante da necessidade, é outra maneira de irmos ao encontro dela. Ser humilde, prestar favores sem recompensas, abrir as mãos e oferecer ajuda, é uma maneira de buscar a felicidade. Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou o preconceito te dominar, é uma maneira de ganhar a felicidade. Aprender a defender seus ideais e amar seus semelhantes, a conquistar seus amigos pelo que é e não pelo que queiram que seja, é mais uma maneira de abraçar a felicidade. Saber ganhar e saber perder, é uma rara conquista, mas você consegue. Tenha fé, acredite em Deus. Viva cada momento de sua vida como se fosse o último. Faça de sua vida uma conquista de vitórias, uma virtude e aproveite tudo o que ela te der como oportunidade. Mesmo sofrendo, sofra amando. Pois é através do amor que você encontrará as chaves para abrir as portas da felicidade. Acredite que Deus é a solução. Deus é cura para corações quebrados e almas angustiadas. Deus é força para os que caem, e para todos aqueles que não sabem como continuar. Não existem limites para aquele que criou todas as coisas. Não há ninguém a quem ele não possa tocar com seu amor. Confie em Deus de todo o coração e você sentirá como sua vida ganha um novo rumo. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E, por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso Jesus Cristo se tornou, para mim, um mestre inesquecível. As bênçãos de seguir o exemplo de Jesus, seguir os passos de Cristo exige fé, disciplina e lealdade aos princípios que ele ensinou, mas isso não significa que é necessário mais do que aquilo que somos capazes de dar. Na verdade, em Mateus, capítulo 11 verso 30, o próprio Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É bom saber que seguir seus passos está perfeitamente ao nosso alcance. O jugo que Cristo nos deixou é leve porque obedecer as leis de Deus nos trazem benefícios. Devido a nossa imperfeição, às vezes falhamos, mas quando nos esforçarmos em ser cumpridores sentimos paz de espírito, renovamos nossa esperança e nossa vida é ricamente abençoada. Estas palavras de Jesus não são apenas uma constatação, mas também um convite sincero. Dê uma oportunidade de as lições de Jesus ocuparem seu coração e sinta no seu dia a dia como é bom ser guiado por ele. Com Deus nunca estamos perdidos. É normal que por vezes nos sintamos perdidos e nos perguntando se realmente estamos no caminho certo ou se as decisões que tomamos são realmente as melhores para nós e para nossos semelhantes. Nessa hora é importante lembrar que Deus sempre está ao nosso lado e ele nos deu todas as ferramentas para que, mesmo diante de situações adversas, consigamos superar tudo. Confie em Deus e, mais ainda, confie no que ele lhe deu. Deus está conosco em todos os momentos, com fé, ele nos proporciona todas as oportunidades para sermos dignos do seu amor. Confiar em Deus é aceitar que o destino a ele pertence. Todos os sucessos que estarão destinados serão seus, desde que se mantenha no bom caminho. E mesmo quem esteja destinado provações ou até desilusões, deposite sua confiança em Deus, pois ele tem um motivo para tudo. Confiar somente em Deus é depositar em nosso Senhor toda a nossa fé. É olhar para o céu e sentir que ele está lá olhando por nós. Deus não deixa nada ao acaso. Tudo tem um motivo para acontecer. Temos que ser humildes e aceitar que sua sabedoria é tão vasta quanto o universo e que nós, como os mortais, jamais conseguiremos entender todos os gestos divinos. Mas podemos e devemos confiar na sua vontade e aceitar que o que ele nos atribuiu é o melhor para nós. Confie em Deus, só Deus pode restaurar o que se quebrou em sua vida, só o amor de Deus pode te tirar da tristeza que sente agora e criar algo maravilhoso em sua vida. Deus é bom e misericordioso, e ele não pede nada em troca, pede apenas que o você ame e confie em ele. Só Deus pode trazer paz para aquilo que lhe aconteceu no passado, só Deus pode trazer um sentido para a sua vida no presente, e esperança no futuro. Os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos sonhos. Nós, com a nossa pouca sabedoria humana, não sabemos dar o devido valor àquilo que realmente importa na vida, mas Deus, às vezes a duras pedras, nos mostra o que é importante de verdade. Quando você estiver triste, feche os olhos, fique em silêncio e se aproxime de Deus. Quando oramos, nós falamos com Deus, mas quando meditamos, permitimos que Deus fale conosco, e é preciso saber sentir as palavras de Deus em nossa vida. Se você confia em Deus, não há o que temer. Faça a sua fé ser maior do que o seu medo. Confie sempre em Deus, confie em Deus acima de tudo, pois ele estará presente quando mais ninguém estiver. O poder dele não tem limites e será usado em nosso benefício nos momentos mais angustiantes da nossa vida. Deixe-se guiar por ele, procure uma orientação superior à dos homens. Deus sabe o que é o melhor para nós e sempre nos mostrará o caminho que devemos seguir. Deposite sua confiança no Deus que não falha, confie em Deus o dia inteiro, mesmo enfrentando tribulações e até quando desistir parece ser a única solução. Tenha fé no poder que só ele pode lhe dar e receba essa dádiva especial que ajudará você a conquistar o que parece impossível. Com o Criador de todas as coisas ao seu lado não existem razões para duvidar ou temer. Agarre-se à esperança de que Deus intercederá a seu favor e siga em frente com determinação. Deus ajudará você a ultrapassar esse momento difícil, pai. Vou orar a Deus por você, pai. Vou pedir que cuide de você e em der forças para recuperar desse problema de saúde. Para Deus não existe impossíveis. Ele é maior que qualquer adversidade. Tenha fé, confie que Deus estará do seu lado nessa circunstância difícil e quando menos esperar tudo estará ultrapassado. Deus cuida de mim e eu nada temo. Não temo o mal, os problemas ou a tristeza, pois no meu coração tenho Deus e sei que ele cuida de mim em todos os momentos. Apenas o Senhor me compreende. Ele conhece meu coração, meus sonhos e minhas aflições e nas suas benditas mãos eu coloco minhas esperanças. Ele nunca me abandona e quando mais precisei Deus foi meu amigo, meu verdadeiro sustento na miséria. A ele devo tudo e minha gratidão e amor são seus para sempre. Deus não é injusto e conhece os obstáculos que enfrentamos. Às vezes nos sentimos frustrados com nossas limitações e tristes por não conseguirmos dar a Deus o que demos em outros tempos. Mas nunca nos podemos esquecer que Deus não exige mais do que aquilo que somos capazes e que ele sabe a fé que ainda reside no nosso coração. Hebreus, capítulo 6 verso 10 nos diz que Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. A vida é uma longa jornada onde atravessamos diversos obstáculos, altos e baixos, mas teremos sempre ao nosso lado alguém que nos estende sua misericórdia, que demonstra seu amor e que nos recompensará de acordo com o que sentimos por ele. Deus nos amou para que amassemos do mesmo jeito, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4 verso 11. A forma como Deus sempre nos amou deve ser um exemplo para imitarmos todos os dias. O amor não deve ser apenas demonstrado nas ocasiões favoráveis e para com as pessoas com quem temos afinidade. O amor deve estar presente em todos os momentos da nossa vida e para com todas as pessoas, independentemente da sua raça, estatuto social ou religião. Deus nos ama desde o primeiro segundo ou último da nossa vida, e ele está disposto a demonstrar sempre sua misericórdia, sua bondade e altruísmo. O mundo seria um lugar melhor se todos amassem da mesma forma. Não podemos mudar os outros, mas sem dúvida que podemos fazer, desde já, nossa parte. Deus olha por você, Deus é um pai cuidadoso, zeloso e amoroso. Ele é onipresente, está ao nosso lado em todos os passos que damos. Ele é onisciente, sabe tudo o que acontece em nosso coração e em nossos pensamentos. É assim que Deus cuida de nós. Deus sempre olha por nós, ele cuida das nossas vidas, guia-nos no caminho do bem, abençoa a nossa jornada. Mas para que Deus faça a sua obra em nossas vidas, precisamos estar abertos a ele. Precisamos aceitar os cuidados de Deus, ficarmos sensíveis às mensagens que ele nos transmite. Como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Algumas vezes pode ser difícil para nós compreender as suas designações, mas devemos confiar na vontade do Senhor. Ele sempre sabe o que é melhor para nós, não apenas nesta vida mas pela eternidade. Deus sabe o que é melhor para você, floresça onde Deus te plantar, permita que seja ele a determinar seu caminho e você sentirá sua vida ser plenamente abençoada. Deus, melhor do que nós, sabe do que somos capazes, conhece nossas virtudes e fragilidades, e ele certamente tem preparado para você um caminho recheado de alegrias e conquistas. Não tema e avance, deixe brilhar a luz do seu coração. Você merece ser muito feliz e Deus certamente lhe proporcionará essa bênção. Deus, me ajude a encontrar o meu caminho. Deus, o que eu faço da minha vida? Como eu sei se estou seguindo o caminho certo ou se estou desviando do meu verdadeiro propósito? Sei que você está ouvindo a minha prece e sabe do meu suplício, por isso eu peço que me ajude iluminando minha trilha, guiando meu coração. Deus, ajude esta pobre alma que está perdida e precisa da sua mão. Deus, tudo o que eu faço é por você, pelo amor que me dá, a proteção que me oferece, as oportunidades que me apresenta. Por vezes sinto que estou sem direção, como uma criança perdida em um labirinto, mas então fecho meus olhos e sinto sua voz ecoando dentro de mim, me confortando e apaziguando minhas aflições. Com seu amor nunca fico sem rumo, pois não uma dúvida que não seja respondida pelo fé que tenho no Senhor. Agradeço por tudo, meu Deus. Deus, o que eu faço? Só a sua luz pode iluminar o meu caminho e me guiar nessa hora em que está tudo nebuloso e incerto. Minha fé é grande e meu amor não tem limites, mas sinto que estou me perdendo e preciso do seu consolo. Me ajude a fazer a sua vontade e cumprir com o plano que fez para mim. Nas suas mãos eu deposito toda a minha fé, pois só um amor como o seu é capaz de me mostrar meu verdadeiro valor. Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha, eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você. Cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto. Eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Eu aprendi que dinheiro não compra classe. Eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Eu aprendi que debaixo da casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada. Eu aprendi que Deus não fez tudo num só dia, o que me faz pensar que eu possa. Eu aprendi que ignorar os fatos não os altera. Eu aprendi que o amor, e não o tempo, é que cura todas as feridas. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. Eu aprendi que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa. Eu aprendi que a vida é dura, mas eu sou mais ainda. Eu aprendi que as oportunidades nunca são perdidas, alguém vai aproveitar as que você perdeu. Eu aprendi que quando um coradouro se torna amargo a felicidade vai aportar em outro lugar. Eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis pois amanhã talvez tenhamos que engolí-las. Eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar sua aparência. Eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando a... Eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. Como em todo Salmo, há a esperança e a certeza de que existe um Deus de misericórdia. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmos 29 verso 11 Havia um garotinho que tinha mau gênio. Seu pai lhe deu um saco cheio de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência que batesse um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia o garoto havia pregado 37 pregos na cerca. Porém, gradativamente o número foi decrescendo. O garotinho descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na cerca. Finalmente chegou o dia, no qual o garoto não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Ele contou isto a seu pai, que lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca por cada dia que ele fosse capaz de controlar seu gênio. Os dias foram passando até que finalmente o garoto pôde contar a seu pai que não havia mais pregos a serem retirados. O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca. Ele disse, você fez bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca. A cerca nunca mais será a mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida, e não importando quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará ali. Uma ferida verbal é tão má quanto uma física. Amigos são uma joia rara realmente. Eles fazem você sorrir e o encorajam a ter sucesso. Eles sempre ouvem você, têm uma palavra de apoio e sempre querem abrir seu coração para você. Mantenha isto em mente antes de se irar contra alguém. Floreça onde Deus quiser plantar você. Quando se sentir sem rumo, sempre que há incerteza invadir seu coração, ore a Deus com a certeza que lhe providenciará a orientação necessária. Tudo o que precisa é ter fé, guardar no coração seus mandamentos, permitir que sua alma seja renovada e florescer onde Deus quiser plantar você. Se confiar em Deus, mais cedo do que imagina chegará o momento de se reencontrar e ser feliz. Não desista porque é isso que você deseja e, sobretudo, porque é isso que você merece. Israel presenciou diversos tempos, inclusive os de paz dados pelo Senhor. Mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o cartigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. A vida precisa de tranquilidade, de mais amor e de presença de Deus. Por isso, esforcemos em promover tudo quando conduz a paz e edificação mútua. Romanos capítulo 14 verso 19 Deus não deixará que você desista. Às vezes, enfrentamos problemas maiores que nossas próprias forças e parece que a única saída é desistir. Mas acredite que você não está sozinho perante essas batalhas, pois Deus não abandona quem está de coração quebrantado. Ore o Pai Celestial e busque sua orientação. Procure consolo através das suas sagradas escrituras e você sentirá uma mão divina guiando seus passos para longe da escuridão. Todo mundo já ouviu falar em gratidão e em como devemos sempre ser gratos pela vida que levamos. Mas será que é só isso? A gratidão é muito mais do que só dizer obrigado. É uma forma de encarar a vida, de ver os dias, com leveza e plenitude. Aqui, vamos explicar um pouco do poder da gratidão e de como podemos cultivar este método na nossa vida. O que é a gratidão? O primeiro passo para praticar a gratidão é entender o que é. Muitas pessoas acham que é apenas dizer obrigado, mas a verdadeira gratidão vai muito além disso. Gratidão é sobre agradecer, mas também sobre aprender a apreciar os bons momentos, saber entender a importância dos pequenos gestos. Ser grato e praticar a gratidão é viver em paz com a sua espiritualidade e saber que a sua intenção perante os dias deve ser a de agradecer. Como cultivar a gratidão? Depois que você entender, realmente, o que é a gratidão, é hora de começar a agir. Aqui selecionamos algumas dicas de coisas práticas que você pode fazer para trazer o poder da gratidão para a sua vida. Aprecie os bons momentos. A vida é cheia de detalhes mágicos que às vezes, na pressa da rotina, nos passam despercebidos. Praticar a gratidão é, justamente, não deixar que estes momentos passem sem atenção. Sentiu o aroma de uma flor que você gosta? Agradeça. Viu o sorriso de uma criança? Agradeça. Realizou uma tarefa que exigiu seu esforço? Aprecie a você mesmo. Ser grato é saber que a vida passa rápido e todos os bons momentos, por mais pequenos que pareçam, devem ser apreciados. Cultive o bem. Cultivar o bem é cultivar a gratidão. Você pode fazer isso de várias maneiras no seu dia a dia. Seja gentil com as pessoas que encontra, seja gentil com você mesmo. Cuide da sua saúde, cuide dos outros. Cultive amizades, pergunte com os outros estão. Todos esses gestos são formas de cultivar o bem. Pratique a gentileza e verá que o mundo irá ser mais gentil com você também. Preste atenção nos pequenos gestos. Os pequenos gestos de bondade estão em todo lugar, basta estar atento. Seja grato quando alguém lhe diz um simples obrigado. Ou quando alguém segura a porta para você entrar em algum lugar, quando alguém desconhecido lhe sorri na rua. Os pequenos gestos de beleza e de bondade estão por aí, basta você prestar atenção. Seja altruísta. A gratidão não funciona só para dentro. É necessário também colocá-la para fora. Ser altruísta faz parte do processo. Precisamos fazer o bem, senti-lo na pele e agradecer. Por isso, seja altruísta com o mundo ao seu redor. Ajude quem precisa e dê, também, aos outros, motivos para serem gratos. Encare as dificuldades com sabedoria. Quando uma dificuldade aparece no nosso caminho, haja com sabedoria. Não ceda no primeiro impulso. Muitas vezes, quando sofremos algum trauma, ou algo não sai como planejamos, o primeiro instinto é sentirmos raiva. Nessas horas, é necessário recuar e não agir. Haja com sabedoria para que possa agradecer depois. Agradeça. Por fim, o mais óbvio, agradeça. Agradeça diariamente, por tudo que já falamos e por tudo o mais que acha que deve agradecer. Agradeça por ter saúde, pela sua família, amigos. Seja o que for, mas seja grato. Qual, afinal, é o poder da gratidão? Afinal, o que a gratidão traz para a nossa vida? Qual o poder da gratidão e por que devemos praticá-la? Os benefícios da gratidão são vários. Ela nos ajuda física e mentalmente. Torna o nosso corpo e a nossa mente mais saudáveis. Um dos principais benefícios é a saúde. Pessoas que praticam a gratidão têm menos dores musculares e se sentem mais dispostas durante o dia. Além disso, pode aliviar o estresse e evita a depressão. Outro grande benefício é como a gratidão ajuda você nas suas relações. Mas agradecer e sentir-se grato é algo que muda nossa relação com o mundo e faz com que consigamos enxergar o outro com mais empatia. A gratidão também traz mais positividade para a sua vida, tornando você uma pessoa mais otimista. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus, Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua fossa, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metuzael, e Metuzael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tencado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubalcaim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada, Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque sete vezes Caim será castigado, mas Lameque setenta vezes sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a sete, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, novecentos e trinta anos, e morreu. E viveu sete, cento e cinco anos, e gerou a Enos. E viveu sete, depois que gerou a Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de sete, novecentos e doze anos, e morreu. E viveu Enos noventa anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, oitocentos e quinze anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, novecentos e cinco anos, e morreu. E viveu Cainã, setenta anos, e gerou a Malaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, oitocentos e quarenta anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, novecentos e dez anos, e morreu. E viveu Malaléu, sessenta e cinco anos, e gerou a Gered. E viveu Malaléu, depois que gerou a Gered, oitocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu, oitocentos e noventa e cinco anos, e morreu. E viveu Gered, cento e sessenta e dois anos, e gerou a Enoch. E viveu Gered, depois que gerou a Enoch, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Gered, novecentos e sessenta e dois anos, e morreu. E viveu Enoch, sessenta e cinco anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoch com Deus, depois que gerou a Matusalém, trezentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoch, trezentos e sessenta e cinco anos. E andou Enoch com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém, cento e oitenta e sete anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, setecentos e oitenta e dois anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. E viveu Lameque, cento e oitenta e dois anos, e gerou um filho. A quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, quinhentos e noventa e cinco anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, setecentos e setenta e sete anos, e morreu. E era Noé da idade de quinhentos anos, e gerou Noé a cem, cão e jafé. Gênesis 5 Olá, meu querido irmão, e minha querida irmã, que a Pai do Senhor Jesus vem sobre a sua vida, e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson, e nessa manhã, eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida, toda sorte de bênçãos. E eu desejo que o Senhor fale no teu coração, através dessa oração. Querido Deus e Poderoso Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, viemos nessa manhã, Senhor, te agradecer, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando agora, Senhor. Deus querido, Deus amado, abençoa o nosso dia, que nosso dia seja um dia de vitória, que nosso dia seja um dia de testemunho, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos livrou de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro, de toda a mordade, de toda a enfermidade. Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, está segurando em nossa mão, vai nos ajudar a andar nos teus caminhos, Senhor, nos convencendo de fazer todas as coisas boas, nos ajudando nesse dia de hoje, a conquistar a nossa vitória. Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai estar colocando as oportunidades em nossas frentes, Senhor. Aquele que necessita de uma porta de emprego, eu creio, meu Deus e meu Pai, que essa porta já está aberta. Esse irmão, essa irmã, que está necessitando, Senhor, de uma cura, Senhor. Eu creio, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor já está curando essa mulher, está curando esse homem, esta jovem, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, coloque os seus anjos ao nosso redor. Pai querido, Deus amado, toda a obra do inimigo contra nossas vidas, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nenhum mal, Senhor, chega diante de nós, diante de nossas tendas, Senhor. Livra, meu Deus e meu Pai, nossos familiares. Livra, Senhor, meu Deus e meu Pai, nossos vizinhos, nossos amigos, Senhor, de toda a seta maligna, de todo o mal lançado pelo inimigo da nossa alma. Ah, Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, guarda a nossa vida, Senhor, do homem mal. Guarda a nossa vida, Senhor, de toda a maldade, Senhor, que vem contra nós, Senhor. Pai querido, Deus amado, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus forte, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para te adorar. Estamos aqui, meu Deus e meu Pai, para te servir. Pai amado, eu peço, Senhor, para esse irmão, essa irmã que se encontra nos hospitais. Meu Deus e meu Pai, visita ali, Senhor, aquela aula médica, Senhor, meu Deus e meu Pai. Cura, Senhor, esse homem, cura, Senhor, essa mulher, Pai querido, Deus amado. Esse homem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está na sua casa em desespero, Senhor, porque não tem nada de comer para colocar na mesa dos teus filhos. Ah, meu Deus e meu Pai, envia uma providência, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, abasteça o celeiro dessa casa, meu Deus e meu Pai, que não é a faltar amantimento, Senhor, meu Deus e meu Pai, para essa família, meu Deus e meu Pai. Senhor, entra, Senhor, com a providência, entra, Senhor, na causa desse casal. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, oh, querido, amado Espírito Santo, seja bem-vindo em nossas vidas, Senhor. E eu te peço agora, neste momento, todos aqueles que estiveram ouvindo este vídeo, Senhor, esta oração, que o Senhor possa abençoar muito a vida desse irmão, a vida dessa irmã, sim, meu Deus e meu Pai, que eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo a oração dessa família, Senhor, que está clamando por Ti, que está necessitando de uma bênção especial do Senhor. Senhor, ah, meu Deus e meu Pai, que nesse dia de hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja um dia de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela sua humilde oração, e eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor nos ouviu orar neste momento, e eu creio, que a vitória é nossa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Emerson, e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de estar orando para Deus, para abençoar a sua vida hoje, no nome de Jesus Cristo. Ouve-me com teu cramo, ó Deus da minha justiça, da angústia me deixe largueza, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabéis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbais vós e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai vós. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem que nos mostrará o bem. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se eu multiplicar o trigo e o vinho. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazeis habitar em segurança. Glória a Deus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Emerson e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de convidar você para estar orando comigo hoje para Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Fecha os teus olhos e fala com Deus. Dê ouvidos as minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos que praticam a maldade. Ó glória a Deus. Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem, sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei na tua casa, pela grandeza da tua beniguidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ó glória. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Indireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declara os culpados. Ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão. De suas transgressões. Pois se rebelaram contra ti. Porém, alegra-se todos que confiam em ti. Exultem internamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo e circundaluais da tua benevolência, como de um escudo. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa oração em nome de Jesus. Que seu dia seja de muitas bênçãos, muitas vitórias. Que o Senhor Jesus ouviu sua oração e garantiu a sua vitória. Repete comigo, meus amados. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Mais uma vez. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Espalhe a paz e entenderá como os desígnios da Bíblia são reais. Assim como Mateus 5, verso 9 já dizia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a Pai do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia eu quero trazer uma mensagem abençoada para a sua vida. E creio, em nome de Jesus, que Deus tocou no meu coração para estar trazendo essa palavra para você. Mas antes, gostaria muito que você deixasse seu like, inscrevesse em nosso canal e compartilhe este vídeo para que ele possa abençoar mais pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. Amém? Então, eles o ensinou. Quando orasteis, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá a nós de dia em dia. Perdoai nós os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nós deve. E não deixeis cair em tentação. Em vez de orações cumpridas, ornamentadas e elevadas, Deus quer que nós aproximemos dEle como Pai e falamos com Ele sobre as questões mais básicas da nossa vida. Amém? Gostaria de estar fazendo uma oração para você neste momento. Querido Pai, obrigado por ser um Deus santo, que também está próximo a nós. Por favor, faça a sua vontade na minha vida e use-me para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quão suaves são sobre os montes aos pés do que anuncia as boas novas. Que faz ouvir a paz. Que anuncia o bem. Que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião. O teu Deus reina. Isaías, capítulo 52, no verso 7. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia, são as palavras de força que há em Isaías 26, verso 3. Um conselho de quem ama os teus com sinceridade, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Tenho vós dito isso, para que em mim tem as paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João, capítulo 16, verso 33. Um sábio conselho, que precisa ser seguido por toda a população. Um sábio, que precisa ser seguido por toda a população.